É Ritmos Feast! Tudo nosso! Não vai me apagar da sua memória Só quero te lembrar Se você não ligar A fila vai andar Saudade do teu gosto na minha boca E de sentir teu cheiro na minha cama De quando você tirava minha roupa De ouvir você dizendo que me ama Saudade do teu gosto na minha boca Mas se não vier não vou passar vontade É só mais uma chance e não tem outra Não tem só você nessa cidade Não tem só você nessa cidade Ah, só quero te lembrar Se você não ligar A fila vai andar Ah, só quero te lembrar Se você não ligar A fila vai andar Não tem só você nessa cidade É, não tem só você nessa cidade, viu? A fila é fila A fila é fila A fila é fila Quando eu fico só eu lembro de nós dois Você tem que deixar pra depois Mas eu não consigo mandar mensagem pra você Perguntando quando a gente vai Se ver O que eu quero fazer Não posso nem dizer Em casa a gente vê Saudade do teu gosto na minha boca E de sentir teu cheiro na minha cama De quando você tirava minha roupa Eu ouvi você dizendo que me ama Saudade do teu beijo na minha boca Mas se não vier não vou passar vontade É só mais uma chance e não tem outra Não tem só você nessa cidade Não tem só você nessa cidade Só quero te lembrar Se você não ligar A fila vai andar A fila vai andar Não tem só você nessa cidade Eu é que não vou passar vontade Não tem só você Não tem só você Não tem só você